Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham às Águas. Nesta série de meditações, no livro, na carta de Paulo aos Efésios. E nós estamos meditando na oração que Paulo fez pelos santos de Efésios. E também foi estendida a nós. Hoje nós vamos então meditar nos versículos 18 a 20, que diz assim. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentro dos mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais. Nós temos aqui, então, a outra parte da oração de Paulo. Ele fala a respeito da fonte da iluminação espiritual, que é Deus. Ele fala que o canal é o Espírito Santo. E o tema, então, supremo aqui é o pleno conhecimento de Deus. Nós teremos pleno conhecimento de Deus pela iluminação espiritual do próprio Deus, usando como canal o Espírito Santo de Deus. Passamos, então, agora para os órgãos que serão atingidos por essa iluminação espiritual. E aqui fala, iluminados os olhos do vosso coração. Essa figura, ela nos ensina que a verdadeira compreensão das realidades divinas, elas não dependem da nossa perspicácia intelectual, mas sim de ter um coração preparado. Isso está ligado às afeições e não somente à nossa mente. Deus lhe concede suas revelações aos que o amam. Isso cria, então, uma maravilhosa oportunidade para todo crente. Pois, embora nem todos tenham um intelecto privilegiado, todos podem ter um coração afetuoso. Em seguida, Paulo, então, menciona três áreas específicas de conhecimento divino que não quer que os crentes ignorem. Então, Paulo está aqui dizendo, orando para que os olhos do entendimento iluminado sejam os olhos do vosso coração. Então, se nós temos um coração aberto, nós teremos os nossos olhos abertos. E aqui ele fala que nós não devemos ignorar as áreas que o Senhor quer iluminar. Primeiro, a esperança do seu chamamento, o chamado que ele nos fez. A segunda, a riqueza da glória que nós temos como herança. E terceiro, a suprema grandeza do seu poder para aqueles que creem nele. Então, vamos lá. A primeira coisa que precisamos tomar conhecimento é a esperança do nosso chamamento. Isso aponta, irmãos, para o futuro. Diz respeito ao destino final que Deus planejou para nós quando ele nos chamou. Inclui aqui, então, o fato de que estaremos com Cristo e que seremos semelhantes a ele para sempre. Seremos manifestos ao universo como filhos de Deus e reinaremos com ele como sua noiva imaculada. Olha, eu não sei você, mas eu espero por este grande dia. Não espero como alguém que tem dúvida, mas sim como alguém que crê, que foi salvo e que ainda está no futuro e para qual nós podemos olhar desde já. Quando ele fala que reconheçam ou tenham o conhecimento da riqueza da glória, da sua herança nos santos, que é a segunda área de conhecimento que o crente deve explorar, note que Paulo aqui dispõe palavras de maneira a produzir um efeito de imensidão ou de crescimento, de imensidão e de grandeza. Primeiro ele fala da sua herança. Depois ele fala a sua herança nos santos. Depois ele fala da glória da sua herança nos santos. E depois ele fala a riqueza da glória da sua herança nos santos. Há duas maneiras para nós interpretarmos isso tudo. Então, de acordo com a primeira, os santos são a sua herança. Ele nos vê como um tesouro de valor incomparável. Em Tito capítulo 2, versículo 14, 1 Pedro 2, 9, que você pode ver na sua Bíblia, os crentes são descritos como um povo exclusivamente seu, como nós vimos, selo de propriedade e de proteção. E, sem dúvida, uma exibição aqui da graça indizível que pecadores vis como nós, sem nenhum merecimento, somos salvos através de Cristo. E nós passamos, então, a ocupar este lugar no coração de Deus a ponto dele nos chamar de sua herança. A outra coisa importante que nós podemos ver aqui, que é o terceiro pedido de Paulo em prol dos santos, é que tem uma profunda percepção do poder que Deus utilizou para fazer tudo isso. Ele fala a suprema grandeza do seu poder para com os que creem. Este é o poder que Deus usou para a nossa redenção. O poder que Ele exerce na nossa preservação e que Ele exercerá na nossa glorificação. Como podemos entender isso? Paulo quer impressionar o crente com a grandeza do poder que foi exercido na realização de tudo o que estava proposto em Deus, segundo a sua obra que Ele colocou em Cristo Jesus. A nossa eleição, a predestinação e a nossa adoção soberana. E no versículo 20, para dar mais ênfase, então, à magnitude desse poder, o apóstolo fala a seguir sobre a maior exibição do poder divino que o mundo jamais viu a saber o poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortes e entronuzá-lo à sua direita. Talvez pensemos que a criação do universo tenha sido a maior manifestação do poder de Deus. Talvez nós imaginemos que tenha sido o livramento milagroso do povo de Deus no mar vermelho. Não. O Novo Testamento ensina que a ressurreição de Cristo e a sua ascensão demandaram um fluxo maior de energia divina. Mas por que foi assim? Parece que todas as hostes infernais se uniram com a finalidade de frustrar os propósitos de Deus, mantendo Cristo no túmulo ou impedindo a sua ascensão depois da ressurreição. Porém, Deus triunfou sobre todas as formas de oposição. Então, a ressurreição de Cristo e a sua glorificação representaram uma derrota arrasadora para Satanás e suas hostes. bem como um espetáculo glorioso do poder vitorioso de Deus. Ninguém é capaz de descrever esse poder. Por isso, Paulo toma emprestada algumas palavras do vocabulário próprio da dinâmica na sua descrição. Então, ele faz segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. As próprias palavras aqui parecem se curvar sobre o peso da ideia que aqui é transmitida. Quase não é preciso fazer distinção entre os termos. Basta nós nos maravilharmos em face da imensidão deste poder e adorar o nosso Deus por sua onipotência. A maravilhosa ascensão da tumba macabra para o trono do Deus eterno é o único que tem imortalidade. Das trevas da sepultura para a luz inacessível. Desde pequeno mundo para o centro e a capital do universo. Então, nós podemos ver aqui e abrir o compasso da fé para medir a largura desse imenso abismo e depois nos maravilharmos diante do poder que fez com que Jesus pudesse, então, atravessar este abismo e nos resgatar. Segundo as escrituras, a ressurreição de Cristo foi a primeira na história humana. Outros ressuscitaram dos mortos, mas morreram outra vez. Jesus foi o primeiro a ressuscitar no poder de uma vida indissolúvel. Depois da ressurreição e ascensão de Cristo, Deus o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. A direita de Deus é um lugar de privilégio, de distinção, de deleite e de domínio. O local é chamado de lugares celestiais. Esta expressão, ela se refere à morada de Deus, aonde um dia todos nós vamos estar. Todos aqueles que estão em Cristo. E aonde está o Senhor Jesus hoje com um corpo de carne e osso, um corpo glorificado que não pode morrer. aonde Ele está, amados, nós também estaremos em breve. Eu não sei, mas eu espero este grande dia. Que Deus abençoe você. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais, venham às águas. Finalizando esta oração poderosa. e que os olhos do vosso coração sejam iluminados pela esperança desse chamado, pela riqueza da glória dessa herança e pela suprema grandeza do poder que Deus tem. para aqueles que creem e, como disse Paulo, que possamos experimentar o poder da sua ressurreição em nossas vidas diárias. Que Deus abençoe você. E até lá. e que Deus abençoe você.